Os Telefonemas do Newton Ora então, explica lá. Vamos a isto. Vocês lembram-se de eu ter dito que a odisseia do telefonema Xampu com Sal tinha uma segunda parte. Pois bem, cá vai. A sequela. Xampu com Sal, parte 2. Sim, bom dia. Bom dia. Ó menina, é o seguinte. Então vocês mandasteis-me o xampu errado? Mandámos um xampu errado? Foi. O senhor vai me desculpar. Eu não sei do que se trata. Diz-me quem fala e o que é que se faz. É o Acácio. A minha mulher trouxe aí o xampu. Só que eu uso aquele sem sal. Está a ver? O senhor vai me desculpar. Eu não estou a perceber. A esposa do senhor levou daqui um xampu. Foi? Foi. Mas eu uso sempre um sem sal. E este tem sal. Este que veio. A questão aqui, o que eu queria saber é, isto por ter sal, isto não me faz mal. Olha, eu não sei responder. O senhor vai me desculpar, mas eu não sei responder. Mas o médico diz-me porque eu não posso tomar coisas com sal. Por então que o senhor comprara um xampu, esta observação teria que ser sido feita. Porque se o senhor não pode usar determinado xampu, nós temos que saber que é o excelente. Somos nós que podemos saber isso assim. Mas o médico não me falou os xampus. O que ele me proibiu foi o sal. Ele disse, o sal está proibidíssimo. O sal? Porque isto faz-me mal à tensão arterial, está bem? Mas o senhor vai me desculpar. O seu médico disse que a cortar o sal, o xampu não é tomado. Não tem nada a ver o sal com o xampu. O xampu não é tomado, não é bem assim? Agora estava a lavar a cabeça e entrou um bocadinho. Foi assim que eu percebi que eu senti o salgado. Foi assim que eu percebi. Pronto, olha, eu não sei se o médico diz que tem atenção alta, não pode tomar nada com o sal, o xampu não é de tomar, é de lavar a cabeça, nada mais. Está bem, mas quando escorre, entra sempre um bocadinho. Sim, mas isso, enfim, isso é uma questão que tem que ser posta e o senhor é que tem que ter cuidado com isso. Porque o sal, o xampu não é de tomar para a tensão. Mas o outro xampu que eu tinha era sem sal e este tem sal. Senti-me mal depois de lavar a cabeça. Olha, vai-me desculpar, a única maneira de resolver o assunto é passar por cá, está bem? Pois, mas eu senti-me mal, essa que é a questão. Agora vocês também não poderiam lavar as mãos disso, não é? Há azar. Olha, vai-me desculpar, mas é assim. Não está a fazer-se sentir mal por causa do xampu para lavar a cabeça. É uma coisa que eu, isso tem que falar com o médico, não é connosco. Mas você é que me venderam o xampu com sal. Nós é que damos o seu... Olha, vai-me desculpar, mas esta conversa parece que pode apanhar. Nos peço desculpa, porque assim, eu não sei o que é que lhe vou responder mais. O senhor passa por cá, traz o xampu, os colegas vê-se. E o médico lhe diz, não pode tomar sal, tem as ações altas. O xampu não tem nada a ver com o tubar, porque ele não é de tomar, não é de lavar a cabeça. Mas agora quando lavei a cabeça entrou-me um bocadinho, tanto que eu percebi logo que ele tinha sal. Não, mas venderam-me... Desculpa-lhe, o senhor vou desligar, o senhor passa por aqui, explica-me o ponto e a gente vê como é que ele solta. Está bem? Está bem, pronto. Pronto, muito bom dia. Bom dia. Se eu bater as botas, quero ver. Quem é que me salva? O drama. Olha, fechar um bocadinho, fechar um bocadinho no banho. RGFM, café da manhã.